E hoje vai rolar Gustavo Limão é Kostei Gustavo Limão é Kostei Tchôlê O que você quer dizer? E aí! E aí! E aí! inar ça brilhante Ele vai me chamar, chefe embora Ele vai me chamar pra mim Ya bestem, irmão A ver que eu vou Eu tô mais marido Cintura sorda Até a frente Eu tôm aí Cintura sorda Conta as ruas mulheres que não qu statistically Amém, Marinho!